Vamos conversar agora com o seu Paulo Wesley Monterani, ele que é diretor da Quilbra. Sr. Paulo, quais as novidades a Quilbra trouxe aqui para a Vessui? Olha, no segmento de postura, nós agora temos um mix de plástico, que são os divisórios em arame galvanizado com o mix de plástico. Trouxemos também um lançamento para a criação de codornas, que era uma necessidade do mercado. Então nós fizemos esse lançamento aqui na feira, onde houve uma grande aceitação para o mercado. O mercado de codornas, como ele está? Vem crescendo bastante no Brasil? Olha, o sistema vem crescendo ano a ano. Hoje o sistema era criado de uma forma mais convencional. E nós fizemos uma adaptação do sistema vertical de poedeiras, para trouxermos essa tecnologia para a criação de codornas. E hoje nós temos galpões no Brasil, galpões de 100 mil aves em codornas, com uma grande aceitação e é um mercado que vem crescendo bastante. Especificamente em relação agora à participação da Quilbra, na Vessu, e como foi a feira? O que o senhor achou do evento? Olha, o evento para nós, esse ano, surpreendeu. Nós tivemos uma grande presença dos nossos clientes, clientes fora do Brasil também, e superou as nossas expectativas. Nós conversamos com o diretor da Quilbra, o senhor Paulo Wesley Monterani, TVG Sul e na cobertura da Vessu em 2011.